Amigos do portal JC24horas, bom dia! Manhã de sábado, dia 4 de maio, nós não estamos no quartel do terceiro BPM como geralmente a gente faz, né? Nós estamos num lugar totalmente diferente, até porque no quartel o melhor que a gente vai ficar sabendo é que não teve problema. E de qualquer maneira vamos dar um basta nesse tipo de situação. Em seguida, a morte em Pavo Sul, do idosa, que vem praticado pela própria mãe. Então, conforme eu falei, nós estamos num lugar diferente, olha só, essa mesa bonita com esse fato que a cada manhã faz parte da abertura do festejo de Nossa Senhora de Pátima, aqui no bairro Catumbi, é o novenário de Nossa Senhora de Pátima, com a seguinte programação. Começa com esse café da manhã, você já está vendo aqui, o café compartilhado, às 18h30, aliás, o terço, 19h30, a celebração eucarística, os noitários são os moradores da Roma Jocalinha do Nunes, a Rádio Alvorada, a Princesa, a Rádio Difusora, os responsáveis é a Dona Fátima, a Nazaré, a Marlinda, a Dona Luzia e a Izu. E a animação do coral do Nossa Senhora de Pátima. Essa é a programação para o dia de hoje. Esses irmãos que estão aí preparando o café, o café cada ano, cada vez melhor, né, senhora? Com certeza. Maravilha. Olha só, e mais pessoas chegando aí com o produto, com o café, para mesmo ficar mais forte, mais bonita. Então está aí, pessoal, bom dia. Então está aí, nós registrando. E aqui na parte interna da igreja, as pessoas rezando. Vamos entrar em silêncio, para não perturbar a reza. A graça vem com a presidência, a hora e na hora, com a vida da vida. Bom, conforme nós anunciamos, começando uma manhã diferente diante de tantas tragédias que aconteceram. Ontem, um filho matou a própria mãe no Palo do Sul, um florianense que foi assassinado em Teresina. Então, são muitos problemas e só pegando na mão de Deus para se livrar deles e para se fortalecer diante deles. E, além de pegar na mão de Deus, foi conversar com o religioso. Padre, mais do que nunca, esse momento é importante diante de tantos problemas que estamos vivenciando. A palavra do Senhor nesse momento. Com certeza. Nós vamos vivendo nesse mundo cada vez mais com momentos tão surpreendentes na vida de nós, na vida das famílias, de todas as nossas famílias. E chegou o momento que nós vamos, então, descobrindo, mas também aprendendo. E, ao mesmo tempo, voltando o nosso pensamento, o nosso olhar para aquele que realmente nos concede todas as forças para não acostumarmos com essas situações que o mundo está aí apresentando. Mas aprendemos a convivermos com esses momentos sempre certos também de que a força maior brota dele, né? De Deus, que é, de fato, o nosso poder maior. E estamos, nesse instante, iniciando mais um momento da nossa comunidade aqui no bairro Catumbina, como da nossa cidade de Fátima, exatamente proporcionando a cada um de nós, mais a todas as famílias, esse momento. E, realmente, nos unimos através da oração, nossa comunhão com Deus e com as pessoas, favorecendo, assim, a graça de Deus perto de nossa vida, que nos traz, realmente, a felicidade maior da nossa vida, que se chama Deus, né? Não só como religioso, mas também como pessoa que está em cada um de nós esse momento forte, que é o momento do festejo da nossa comunidade no bairro Catumbina, na história de Fátima, proporcionando a cada um de nós essa certeza de que devemos cada vez mais nos aproximar de Deus, né? E, assim, favorecer, como nos diz Santo Tomás de Aquino, é tão importante lembrarmos que a nossa aproximação de Deus, ela nos fortalece, realmente, para superarmos esses obstáculos, essas dificuldades que o mundo apresenta em nossa vida. Então, se nós nos distanciarmos de Deus, isso torna pior ainda, né? Então, se forças, tribulações acontecem na nossa vida de pessoas humanas, se somos próximos de Deus, imagem restante de Deus, como é que ficam as coisas também? Muito obrigado, Padre, e muito bem-vindo durante este dia. Todos nós somos convidados a participarmos, a partir de hoje, do governário da Nossa Senhora de Fátima, aqui no bairro Catumbina. A partir das 19h30, estaremos aqui para celebrarmos a Santa Eucaristia, todos nós somos convidados a participarmos desse momento. Então, só obrigado a todos e a você, que sempre está presente aqui em nossos momentos, assim, nos orientando, nos motivando, mas muito mais ainda também, levando a cada família as notícias na hora e da hora, para estarmos também inseridos nesse momento que tudo acontece no nosso mundo de hoje. Então, as palavras do Padre Nilfranio Santos, que estava nesse momento de oração, quando conceder essa nossa entrevista, nós agora nos retiramos para que as pessoas continuem aqui, nesse momento muito importante, que é esse encontro, essa comunhão com Deus, principalmente nesses dias de tanta turbulência. Floriano viveu, nas últimas horas aí, em Teresina, envolvendo o Florianense, e outro em Pavo Sul, perto da gente. Portanto, são problemas que nos preocupam, são situações adversas e que nos deixam realmente muito preocupados. Bom, agora vamos encerrar por aqui, certo? Vamos encerrar. Daqui a pouco vai começar o café da manhã e já foi feito o registro nosso, tá bom? Agora sim, saber do quartel, como é que foi a noite de plantão. Portal JC, 24 horas com você.